5 regras para uma boa experiência com a psicologia nova. Regra 1. Se você quer esclarecer dúvidas sobre nossos cursos e concursos, se quer entrar em nossos grupos ou se quer a análise de editais, fale sempre com o nosso atendente, o Batman. Ele é o nosso canal oficial de comunicação. Evite fazer consultas no Facebook, Instagram ou WhatsApp. Regra 2. Nossos grupos do WhatsApp possuem uma política rígida de funcionamento. Nunca envie áudios e não fale nada neles que não tenha relação com concursos de psicologia. Regra 3. Leia atentamente a página de descrição de cada curso comprado. Ela é o seu contrato. Regra 4. Não leve nada para o lado pessoal. Tenha a melhor experiência de aprendizado enquanto garantimos a melhor experiência de ensino para todos. Cada professor possui um estilo profissional diferente para ensinar e isso é democrático. Regra 5. Use sempre a sua assertividade e objetividade para conversar com seus professores e com o Batman. Estamos todos no mesmo lado na busca da sua aprovação. Regra 5. Use sempre a sua sofrina. Obrigado.